Bora Jardim Produções Parque Zé Galtino Pizzeria Mais Sabão do Conjunto Ceará Chega onde oró, estamos juntos Lava Japa Avenida Autoescola Caçula, show 3A Alinhamentos Pepeta do Paredão, bota aqui, tchê Turma da Valica Autoescola Sertão, show Dudu e Sissi Matos Cosmeter e Alice Remoral Moriago Mix e a turma da Nobre Representações Meu patrão é de Ivana Panificadora, Caxelão Berg Matos, golfe sem destino Nilo Maia, forrozeiro todo Toma também do golfe, prostituto Lelê Nilson, da Alca de São Paulo Celta Rapariga Alberida Ágil e Solar Bora, Ré, XCVs Dereck, acessório do Gordinho Albi Sol de Paraba com a gente Caises do Gordinho Toma do Pário Nervosinho Raul da Alocação, Praia e Baleia Lori Kids Açaí do Negão de Taitinha Churrascaria Pedrinhas também Pizzaria Top Limoeiro Black CDs Parque Santiago da Alocação em novembro Meu amigo Loto CDs gravando tudo, solta aí E pizzaria Top Quixeré Bora, Bruno Souza Israel Honorato, meu patrão de Quixeré Tamo junto Francisco Queijo Gesso Maia Guaíto Design Lava Jato Top Brilho Mãozinha Cedeste do Piauí Bora, Tinei, vai com o Peixe Erilson Norte Campo Eita, porra, Rosada Consumentei Nelice Ré Bora, Márcio Vitória Abraço Bora, meu patrão Belinda Ágiles Excelu Bora, Felipe Russo Bora, Neto Jaguarim O homem da Sexta Básica Jou Múcio Fábio Claudinei, Juliana, Viva A banda que toca forró Valeu, galera, obrigado pelo carinho Tchau, tchau Primeiramente, guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com régua é madagana E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como duas vagas se escassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Resultando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo a conversa civilizada Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem Você com raiva Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Você com raiva Como duas vagas se escassem Procurando o corte São dois corações Resultando quem é o mais forte Olha o Cláudio Leia Juliana Esse sim faz a festa DJ pelas que te gravações O moral de alto lindo E via financia O boneco desgraçado Que eu voltei nessa semana Com o dedo de virado Tô salivando por gana Bevei um jumento Da fazenda abandonada Deu uma sovando Com o disco Lampei a namorada Virei quarenta Misa Levei catorzinho com fete Compei duas galinhas Pulei mocando em vento Deu dedo pra viatura Logo virou notícia Ladão de jumento Que não respeita a polícia Eu vou botar boneco Eu vou botar boneco Bebe cana Chega quando me montar No meu jumento Eu vou botar boneco Eu vou botar boneco Bebe cana Chega quando me montar Pulega Eu vou pulega Eu vou pulega Eu vou pulega Eu vou botar boneco Bebe cana Vou botar no meu jumento Eu vou botar boneco Eu vou botar Bebe cana Chega quando me montar No meu jumento Eu vou botar boneco Eu vou botar boneco Bebe cana Chega quando me montar Bebe cana Chega quando me montar No meu jumento Eu vou botar boneco Eu vou botar boneco Eu vou botar boneco Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Vim botar no meu jumento Bora equipe J Jesus Bruno C.D. de Jurema Norte Pincel vivo no forró Uma da paredinha mais sabor Danielzinho com cantora Rio Negro também tem Lava Jato Avenida Bora Parque Zé Galvino Equipe Zé Galvino é moral Meu patrão Jairo 3A Alinhamento Pra toda faquerama do Brasil Pô, dá pra fuder Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porra, vaqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porra, vaqueja de rapariga Bora, o disco acertando o dono que tem Diego, som de morada nova, caba, bom Olha, não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um livro, vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase 30 anos nesse ramo Chegou o fim de semana, eu entro no meu carro O engatou o repopo, o selo, o meu cavalo É bagaceira, bagaceira começou É, errou, joguei o tempo Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porra, vaqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porra, vaqueja de rapariga Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Porra, vaqueja de rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Olha, não posso ver uma pecha que eu tô entrando Não posso ver um lito, vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase trinta anos de ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Ficadou o repop, selou meu cavalo É sexta-feira, a bagaceira começou É hoje que eu vivo Olha, são três coisas no mundo que não marco nessa vida Porra, pra quem já te rafariga São três coisas no mundo que não marco nessa vida Porra, pra quem já te rafo Olha, são três coisas no mundo que não marco, marco, marco nessa vida Olha, forró e o quê? Olha, são três coisas no mundo que não marco nessa vida Forra, meu saudoso Paulinho do Aço Adorava a vaquejada Olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forra, vaquejada e rapariga São três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forra, olha, são três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forra, vaquejada e rapariga Jorrrrrr O doce e se matam Bora, rege, CD Bota pra fuder Churrascaria, pedras também Eita, porra, são segura o pique Black CDs Do Olds Produção, ZKB, São Val Olha a banda que toca forró, nega Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu coberto Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando orgulhoso com rola bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com rola manhos pedindo pra mim pra tapar na sua cara Tô com saudade de ti, deixa louca, me beija sua boca Me beija sua boca e matar a ladrão Espelhado, nóis do suado É puxão de cabelo, é tapa na grava Pintaria, mais sabor do produto será Bora, Diego de Orois Pronto, Plata pra descer Coloca pra descer, Diego Betts Odis Pronto, escola da caçula Meu patrão é adejo Pepê do barulhão Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca e mata Espelhado, nóis dois suados É puxão de cabelo, é tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca e chamada e safada Espelhada, nóis dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca e chamada e safada Espelhado, nóis dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me beija a sua boca e chamada e safada Espelhado, nóis dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Bruno Souza, o pedeco Eva do forró Eita, toca Jardim e volta pra fuder Regis, CD, CD, CD Eita, forroção Albição de Paraba com a gente Modificador, a caixa do meu portão de van Esse é moral Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Esse sim faz a festa DJ Pelas get-gravações O Doral de Alto Lido Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Você tanto pros amigos que tanto pros aliados Que tanto pros amigos vai Jardim Vem o meu bonde tá passando Novinha presta atenção Vai vai patrocinar mas tem que dar o xerecard Meu bonde tá passando Novinha presta atenção Vai vai patrocinar mas tem que dar o xerecard Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecade Puta cachorro, puta malvado Vou sentando pros amigos, gringando pros aliados Puta cachorro, puta malvado Vou sentando pros amigos, gringando pros aliados Sentando pros amigos, gringando pros aliados Ligando pros amigos, sentando pros ali Load CDs, Black CDs Pizzeria top de Quintena também Bora Jada aí, Gossão Tiago Lá do Parque do Tiago, na hora sem novembro Lava Jato, a bebida Bora Francisco do Queijo Aí, Tom Design Lava Jato, Top B, lá do Montese Mãozinha CDs É isso, Nath Cromo Estão de Moura Rafael, Almeida, Weir e Lucas Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela vir, eu dou logo a atenção, né bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bota pra fuder Olha aí o som da Norte Cromo E já tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga, eu dou logo a atenção, né bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido E eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido E ela deixa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque o Guiouzou, você visca é meu preferido O Guiouzou Meu patrão Raul, votação pra dar baleia, show Diego Sonde, Maradão Nova Pizzaria Top, de Liberto Norte Pizzaria Top de Kixeré Israel Morato, de Kix, meu patrão Onde que xeré Coriçonde, traírico, gente Alberinda Ágilis Energia solar, tem que ser com Alberinda Ágilis Moriago Mix e a Turma da Nobre Representações Já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina E já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina Olha que meu pai já sabe Que eu gastei a grana da faculdade E meu pai já sabe Que a mensada que eu gastei foi pra maldade E ela é garota de programa E isso é o meu desespero Ela é garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro E ela é garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro Ela é garota de programa Bruno Sousa Betequê Bota o mafudeu Back motos Golf sem destino Golf em parte de tudo Senta rapariga, show Já separei dinheiro dela E também da gasolina Aquele motel 5 estrela Fazendo farra na piscina E meu pai já sabe Que eu gastei a grana da faculdade E meu pai já sabe Que eu gastei foi pra maldade Olha que ela é garota De programa E isso é o meu desespero Ela é garota Toca Jordi Olha que ela é garota de programa E isso é Baila o meu desespero Dando o kit Fascaria pedrinhas E só me ama quando eu tenho dinheiro Black CDs Para Berg Motos Nobre e representações Tudo isso e simoto Olha que ela é garota De programa E isso é O meu desespero Ela é garota De programa E só me ama Lava Jato Avenida Melhor do vale De programa E isso é O meu desespero Ela é garota De programa E só me ama Quando eu tenho dinheiro Bora Bruno, CD De Jurema do Norte Achou Waltz Acertando meu patrão Alves Três Alenamento Ameita aí Fólica Eita Rede CDs Diego Sonde Morada Morada E aí Qual vai ser Agora não vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber E aí Qual vai ser Agora não vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber Esse sim faz a festa DJ Pelas Quete Gravações Amor Moral De Alto Lido E Beatina Sear Achei que eu bebi Mas estava errado Envolvei com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Era no tiro Colpo na mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Se decidir beber E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que sonhar Vou levar uma cachaça Você tem duas opções Amor não é um litrão Se é feliz Ao meu lado Vou morrer Ai pipiu Amor não é um litrão Meu amigo Denis E a gente também tá aqui hoje Tama é o Z Construtora do Rio Negro Eu já ganho nada Eita Turma Otínio Um abraço aí Denis Lava Jato Top Brilho Corajário Paquizé Galdino Achei que eu bebia bem Mas estava errado Envolvei com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o rimalo Era no tiro Copo na mão Cachaça é no cargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão O vai morrer de cirrose E aí qual vai ser Agora tu vai ter que cirrer Ô eu é uma cachaça Se decide beber E aí qual vai ser Agora tu vai ter que cirrer Ô eu é uma cachaça Você tem duas opções Amor não é um litrão Você é feliz A meu lado A viver de solidão Tem duas opções Amor não é um litrão Gil cantou Mais Gil Estourado Coragio no patrão Meu parceiro das antigas Que é estourado Ah ladrão Eita porração Isso é Cláudio Ney Juliana ao vivo Chegão de Horó Estamos juntos Autoescola Caçula Pepeta do Paredão Bota aqui Eu estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Francisco Queijo Isso é a banda Que toca forró É, e o sorte como Olha o que forró Oi, nega Fazia show Pra mamãe e papai Numa casinha Jão de barro No interior Meu automóvel Era um cavalo bravo Pedindo um misangal Que vovô deixou Fui em coragem Foi pra capital Pra vencer a vida Com o meu talento Lá eu cantava Até por um real E fechado aniversário Para em casamento Mas meu dia chegou Olha que eu estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Por isso que eu digo Que a banda que toca forró Chegou Bora, Neto, Jaguari Me dá sexta básica Show Fazia show Pra mamãe e papai Com a casinha Jão de barro No interior Olha meu parceiro Cícero Aladrão Vindo o meu deixou Vim em coragem Foi pra capital Pra vencer a vida Com o meu talento Lá eu cantava Até por um real E fechado aniversário Para em casamento Mas meu dia chegou Oh, oh, oh Olha que eu estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Olha que eu estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Sítio do negro Estourei no forró Cantando uma queijada O mundo pra girar Tenho casa na família Fazendo boiada Olha que eu estou invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Bota pra futeu E eu estou invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente E vai ter um jogão Me desce delisando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desutilizando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Olha que eu desutilizando Só pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desutilizando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Olha que eu estou invocado Com essa danada Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Eu estou invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente E desutilizando E desutilizando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desutilizando Subutilizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Olha que eu estou desutilizando Desutilizando Só pra te provocar Eu faço tudo te olhando E desutilizando Subutilizando Subutilizando Só pra te provocar Só pra te provocar eu faço tudo te olhando Me desutilizando, eu sou bonito Só pode provocar pastutinho O mapa jato, top brilho, meu patrão Paulinho Pizzaria top limoeiro e pizzaria top de guixaré Valdez com a caçula Açaí do nejão de taitinga Vem que vem ser galdino Gays do Gordinho Mere que acessórios do Gordinho Bonificadora Castelão Mané de Vão Eita! Bora dançar meu povo Olha a banda que toque a favor Bora dançar, bora dançar, bora dançar Olha, respeita meu forro Que o swing é de verdade Sanfona na cara, o povo dança na vontade Toca no varedão, visita é sem grato Bota pra fuder E mais tem uma coisa que não pode faltar O gol tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogô Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda Swing de gogô Eu não ouvi Olha, fala que tem pegada Fala que a banda é swingada Olha, swing de gogô Eu ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogô Canta, Juliana Olha, respeita meu forro Que o swing é de verdade Sanfona na cara, o povo dança na vontade Toca no varedão, visita é sem grato Juliana Mas tem uma coisa que não pode faltar O gol tem que ter voz, se não tiver vai Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogô Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogô Eu não ouvi Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogô Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Fala que tem pegada Que a banda é swing de gogô Eu não ouvi Fala, 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 fala Que tem pegada Que tem pegada Que tem pegada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Olha, sou o swing de gogô Eu não ouvi foi nada Esse sim faz a festa DJ pelas catigramações Um moral de alto lindo E viatina, Ceará Bancadão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando Vai, vai E senta concentrada E fica concentrada Sei que senta concentrada E fica concentrada Sei que senta concentrada E fica concentrada Sei que senta concentrada Fica Eu tô do balão com o copo na mão Ela trabalhando, te manda atenção Eu tô do balão com o copo na mão Ela trabalhando, te manda atenção Eu tô do balão com o copo na mão Ela trabalhando, te manda atenção Eu tô do balão com o copo na mão No balão, no balão, no balão Ela joga o mudão no balão No balão, no balão E senta concentrada, quica, quica, quica Senta concentrada, quica concentrada Senta concentrada, quica concentrada Senta concentrada, quica Olha a banda que toca forró no meio do mundo Os pedra e Alice, bora machu Bora machu Pipiu, pipiu Eu tô de longe olhando o que ela faz farraba Eu tô de longe olhando, vai E senta concentrada, quica concentrada Sei que senta Vai mulher, vai mulher, vai mulher Sei que senta concentrada, quica concentrada Sei que senta concentrada Fica Eu tô no balão com o copo na mão Lá tá no balão chamando a atenção Eu tô no balão com o copo na mão Lá tá no balão Eu tô no balão com o copo na mão Lá tá no balão chamando a atenção Eu tô no balão com o copo na mão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga muito no bailão, no bailão, no bailão Ela joga muito no bailão, no bailão, no bailão Ela joga muito no bailão, até o chão, até o chão, até o chão, vai E sinta concentrada, quica, quica concentrada Sempre sinta E quica, quica concentrada Sempre sinta concentrada E quica, 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 quica Açaí do negão de Taiti É a banda que toca forró Alô, Chiquinho dos Tanques, um abraço é velho Rodinei e Juliana ao vivo Eita, foi rosa Pizzaria Top Limoeiro Parque Santiago da Graça, um em novembro E Pizzaria Top Guixeré Israel Amorato, meu patrão de Guixeré, tamo junto Bora, meu patrão de Lumaia, meu velho Velha Nilson da Alca de São Paulo, acham Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você no que me amou Me enganou demais Então, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Vem, não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Recorde o bem falando de amor Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você no que me amou E você no que me amou Eu te quero 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 Açaí do legal, tamo junto Pizzaria top de moeiro Tinei vai com peixes, é show Puxa, tchou, tchou Tchou, 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 tchou Bora casar, Juliana Bora assim, ó Boa, nega Ei! Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? E fica cinco minutos no celular dela que passa Cinco minutos no celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutos no celular dela que passa Cinco minutos no celular dela Ela já falou E mandou espionar E ela já falou E mandou espionar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganado e agora vai enganar O namorado traiu Agora ela vai se vingar e vai chifrar, 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 chifrar sem parar Tá apaixonado? E babaca Tá apaixonado? Babaca E fica cinco minutos no celular dela que passa Cinco minutos no celular Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? E babaca E fica cinco minutos no celular A banda que toca forró chegou Esse sim Esse sim faz a festa Esse sim faz a festa DJ E fica cinco minutos no celular dela que passa E ela já falou e mandou espionar E ela já falou e mandou espionar que vai chifrar, 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 chifrar Tá apaixonado? E fica cinco minutos no celular dela que passa E fica cinco minutos no celular que passa A fila da mãe vai tocar A fila da mãe vai tocar E fica cinco minutos no celular do celular que passa E a fila da mãe vai tocar E aí 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 Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 300 e 60 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me enganou e me iludiu, pegou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Eita, porração! Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgamada Que foi embora e deixou o boleto da casa E no áudio tem ele Bora Jordi Milo Maia, Forrozeiro Todo Ele é Nilson da Alca de São Paulo Alberida, Ágile e Solar Dereck, assessor do Gordim Raul da Lotação, Praia e Baleia Eita, Forrozeiro Bora Tiagão, JPM Veículo De novo, de novo Eita, Jordi Bora, Bruno Sons, é cachorro Olha o forró Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preço Bora, Dom Francisco, é da casa da frente Obrigado pela água Vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preço da gaiola é passarinho Quem vive preço Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar Vem dançar com o Glau Juneiro e vim fazer enlouquecer Dança envolvendo, quero ver você Vem dançar com o Glau Juneiro e vim fazer Só dança envolvendo, quero ver Eu vou botar, vou botar meu passarinho Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Fuxa o fone, o zum Bora Felipe Russo Do Dois Cicematos De novo, de novo o zum Alto e som de paraba com a gente Toma o palio nervosinho Vem cá Jorginho Lory Kids Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gostou do Olha que eu vou tocar mais uma Churrascaria Pedrinhas também Presta vai Flexerês Que vive em Presta Gaiola Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gostou do Eu vou tocar mais uma pra quem gostou do Quem vive preço na Gaiola é passarinho Quem vive preço Suiga Vem dançar com Cláudio Ney Vem fazer enlouquecer Só dança envolvendo Vou ver você fazer Vem dançar com Cláudio Ney Fazer enlouquecer Dança envolvendo Querem dançar com Cláudio Ney Eu vou dançar Vem dançar com Cláudio Ney Eu vou dançar Vou botar meu passarinho pra voar Puxa, fone, o zum Meio amigo Lourde Cê das gravando tudo Bora Bruno Souza Nebo Vaqueiro em pós, é show Leonardo Faco, de supermercado Rio Negro, é show Bora Dinei, vai com Peixes Cosmetaria de se ré, bora más vitória, abraço Bora Diego Betis, tamo junto Eita porra, Zé Bora Jardim Produção Bora Cênis Tec Bota o papo dele Abre o sol no sertão Esse é ao vivo no forró Diego Souza, morada nova Esse aqui é forró de cabra macho Forró de gente grande Correção de trairinho com a gente Olha, não ligue mais pra mim, não tente me nutir Vou me procurar, irmã Eita porra, Zé Juro Eterno Amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Olha, não ligue mais pra mim, não tente me nutir Vou me procurar, irmã Piscioneira E a galera canta Juro Eterno Amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Eu não te quero mais Vem, grata Esqueça meu nome, me vejo por favor Esqueça que o dia foi seu grande amor Ciente que amava, só me enganava Jurema dos planos Fornei pra você Você me usou pra se favorecer Trocou nossas vidas Por forró e balada Você não vale nada Pistoleira Pistoleira Isso aqui é pra quem gosta de forró, nega E a galera bota pra fuder Vem, bota, bota, cê Pintaria mais sabor no conjunto, será? Cláudio, Meio, Juliana Com a banda que toca forró E a galera faz o quê? E faz o quê? Mananão, negue mais pra mim Mananão, tenta e me nutir Mananão, me procura, irmã Pistoleira Eita Agora, Juru, eterno amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Roberto Sul Eita, porra assada Oi Mananão, negue mais Mananão, tenta e me nuta Mananão, tenta e me nuta Mananão, me procura, irmã Pistoleira E a galera do Sul Juru, eterno amor Mas só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Não te quero mais Obrigada Esqueça meu nome Mas tu, por favor Esqueça que um dia Eu fiz regras de amor Criante que amava Só me enganava Jurei tantos pelos pra mim e pra você Você me usou pra se favorecer Equipe soberando Essa aí é estourada Você não vale nada Pistoleira Esse sim faz a festa J.J. Pela esquete e gravações Moral de Alto Lindo E viatina E viatina Seara E viatina Bancadão Lava Jato Avenida Agora bora esquitar o forró Bora esquitar o forró Eu quero ir pro forró Pra manhã cedo Sete sábado e domingo Segunda-feira Quero ir Minha galera dança Eu quero ir pro forró Vim de que seja Vim de carona Pra dançar Na noite Tenta agarrado Quero ir pro forró Pim, pim, cachorrinho Eu disse O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu, piu O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Olha que aquela do piu, piu Quero ir pro forró Pra manhã cedo Seu sábado e domingo Volto na segunda-feira Quero ir pro forró Pra manhã cedo Seu sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Vim de que seja Vim de que seja Nicarona Pra dançar Na noite Tenta agarrado Quero ir pro forró Vim de que seja Nicarona Minha galera dança Eu disse O meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Eu tô na corda Do piu, piu Minha carona é Puxa o fôlego Forró aqui só pra essa Amanhecer o dia Amanhecer o dia Seu sábado não fica louco Vim meu amigo Na casa do comigo Vim viado Tô na quadra Do piu, torta de manhã Eu vou xixado Me mandaram tocar forró Se liga Guarda o xixi no meu No ouvido De quem ama Quem não quer Quem é Quem não gosta De quem não acha bom E é no jote do sereno Pra gente calma E as meninas chamam No jote pra comer batão Bora, Ricardo, promoção Olha pra comer batão É pra comer batão Olha que eu tô nesse forró E vou comer batão É pra comer batão Seu barra pariga Olha que eu tô Na quadra do pitota Olha pra comer batão É pra comer E a galera tá dançando Volta pra comer batão Vai comer batão É pra comer Eu tô nesse forró Vou comer batão Esse sim faz a festa DJ Eu esqueci de gravações O Moral de Alto Lindo E via fina Será Olha pra comer batão Vamos também do golfe Pra ser tudo Toma da Fálica Aí eu vou cantar sim Vindo que imaginei que você Quisesse de mim Por quê? Uma noite só de prazer Tô atrás da pena E tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Oh, por razão Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a noção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Olha aqui beijo por beijo Olha aqui sonho por sonho Sonho, sonho E carinhos por amor E paixão por paixão Olha que é nóis, é nóis, é nóis que tá na boca do povo É nóis, 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 é nóis de novo É nóis, 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 é É noz de novo, é noz, é noz Fica no agu verso do povo, é noz, é noz, é noz É noz, é noz, é noz É noz, é noz, é noz Galera dançando, que não queira Vem, 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 vem Pertinho da cerâmica, eu na medida é É como diz o ditado, quem tá fora quer seu moço Me segura sua novia e que meu carro anda sou Sou assim desde pequeno, o pecado tá na caixa Temporo Marmelo É Cláudio, Ney e Juliana, só no tchaca-tchaca E tchaca-tchaca-tchaca E tchaca-tchaca-tchaca Todo mundo dança nem que não queira E tchaca-tchaca-tchaca Corajiu cantou, ladrão E a galera dança, Gil E tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tch Quando aqui toca forró, Cláudio Ney e Júnior ao vivo Quando que é forró? Vai na que trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa E trepa, 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 trepa E não perde pra ninguém Trepa, trepa Eita, Utsu! E não perde pra Eu disse mora no México O melão mexe Fora no boli, ela boli bem O que ninguém tem, o arieta tem Ela só se aquieta quando trepa com alguém E a galera vai até o chão, até o chão Vai na que trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Tome, 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 t Marieta só tem cara de santa Ninguém tem, Marieta tem Ela só se aqueda, não trepa Eu disse, Marieta só tem cara de santa A Marieta não se aqueda, não ninguém Porque ninguém tem, Marieta Ela só se aqueda Trepa, 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 trepa A mulher endoidou, a mulher endoidou Trepa, 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 trepa Puxa o fale e o chão Aqui no meu tempo do Bota pra Moê, João Bandeira Júnior A gente fazia mais ou menos assim no meio do mundo Olha aqui, liga o paredão, bota pra torar Gastei com 20 mil, nem o real, pode tocar E liga o paredão, bota pra torar Gastei com 20 mil, nem o real Olha quarenta, gordeta, doze subum Quarenta bateria, meu carro tava no chão Quarenta, gordeta, doze subum Quarenta, bateria, meu carro tava no chão Curtei minha ameaçada, eu deixei até E me diverti Quando me denunciaram, vai a prebozada Dizia, para de tocar Porque os outros, vem aí Para de tocar Vem a galera, vem Para de tocar, para de tocar Para de tocar Minha galera Olha aqui, liga o paredão rica e bota pra torar Olha, cachê, foi 20 mil, nem o real Pode tocar Vem a galera, olha aqui, liga o paredão Olha que liga, 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 liga Eita, que é do meu tempo, não bota pra moer Olha aqui, liga o paredão, bota pra adorar Cachê foi vinte mil, nem um real, pode tocar E liga o paredão, HB20 malvado Se liga, olha aqui, liga o paredão E bota pra adorar, olha Cachê foi vinte mil, nem um real, pode tocar Liga o paredão, Cachê foi vinte mil, nem um real Vale a quarenta, corneta, doze subum Quarenta, bateria, meu carro tava no chão Quarenta, corneta, doze subum Quarenta, bateria, meu carro tava no chão Voltei minha moçada, eu deixei até, tem me divertir Quando me denunciaram, vai a preboizada Para de tocar Que eu sou, vem aí Vem aí, galera, vem, para de tocar Para de tocar, para de tocar Vem aí, galera, vem aqui, liga, 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 liga what are those twenty mil, nem um real, Olha aqui liga, 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 liga Olha aqui liga, é o paredão, bota pra adorar voiture Otso, puxa esse vore, utso E eu virava a cara quando quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me abreveia O ponteiro desce, solta sem se pia Aí ela briga Bora, palho e se pide que xereba, Danilo É só de imaginar E ele marca meio-dia É tanto sobe e desce E sobe e desce na rua O ponteiro sobe, faz engasar Vem na rua, bora carteira, meu patrão E eu virava a cara quando quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me abreveia O ponteiro desce, solta sem se pia Aí ela briga, tanta baixaria Fez a guerra roxa, dá uma agonia Saiu pra rua, vou pra putaria Olha como era o forró E ele marca meio-dia É tanto sobe e desce Eita, balançado, forró E tanto sobe e desce Eu já falei que é tanto sobe e desce E na rua, bonteiro sobe, faz engasar Olha como é tanto sobe e desce Olha como é tanto sobe e desce Ai, 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 essa mulher me abreveia O ponteiro desce Aí ela briga, tanta baixaria Fez a guerra, me dá uma agonia Saiu pra rua, vou pra putaria É só me imaginar Olha o forró que ela tem É tanto sobe e desce E na rua, e na rua, e na rua, e na rua É tanto sobe e desce Vem na rua, e na rua, e na rua, e na rua Olha que é tanto sobe e desce Vem na rua, bonteiro sobe e desce Olha que é tanto sobe e desce Sobe e sol, sobe e sol, sobe e sol, sobe e sol Sobe e sol, sobe e sol, sobe e sol, sobe e sol Eu digo o quê? Eu vou ligar meu paredão Vou botar pra atorar Se os homens me prender, o delegado vai soltar Vou ligar meu paredão Se os homens me prender, o delegado Eu vou ligar meu paredão Eu tô botando pra atorar E se os homens me prender, eu vou atorar Se os homens me prender, o delegado Cajei quase cem milho por causa de condição Comprei uma carrocinha, montei meu paredão Só ando com o bastão, tomo whisky importado Por causa do meu som eu tô na mídia Meu pai é delegado, meu irmão é promotor Juiz aderrogado, juiz aderrogado Eu também sou doutor Prova de bruxaria e mulher só viciada No meu paredão O Cláudio nem tá estudado Eu vou ligar meu paredão Eu vou botando pra atorar E se os homens me prender, o delegado vai... E se os homens me prender, o delegado Eu vou botar meu paredão Eu vou botar meu paredão Eu vou botar meu paredão Eu vou botar do paredão Se os homens me prender, o delegado vai soltar Bruno Souza, o prostituto Bruno Souza, o pé de guapa do forró Juliana Juliana A banda que toca forró Toca Jordi Já não sei mais o que faço Quero colar do teu lado Eu sei que tu me amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim e com joutinho que eu encaixo Não liga pro vizinho e bagunceia o barraco Me pega de jeito e dá tapinha na budinha Já tá de noite, mas não é só parar de tia Puxa o meu cabelo e observa a minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou uma cidadinha Uma cidadinha, uma cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Uma cidadinha, uma cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Uma cidadinha, uma cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Ora meu patrão, abelida, ágil e só lá Esse é meu ré Toma da paretinha, mais sabor Bora diner e vai com peixes, meu patrão Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Já não sei mais o que faz, quero colar do teu lado Eu sei que tu se amarra no meu jeito safado É bola assim pra mim e com o jeitinho que eu encaixo Não liga pros vizinhos e bagunceia o barraco Me pega de jeito e dá tapinha na budinha Já tá de noite, mas não é só parar de tia Puxa o meu cabelo e observa a minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou uma cidadinha Toma cidadinha, toma cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Toma cidadinha, toma cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Me pega de jeito, me pega de jeito Bota, bota, bota e dá tapinha na budinha Senta, 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 tô em cidadinha Puxa o meu cabelo e dá tapinha na budinha Bora meu patrão, Raul da Lotação da Baleia, tamo junto Tony, som de traírico a gente Léo Faco, supermercado do negro Diego, som de parada nova Jovem Rafael, com espejaria morada do teste Panifica agora, Castelão Bora Jair, o Parque de Galdino Qual disso, cara, acertão a Jovem Cosme, teria ele se ré, bora, Márcio O Parque de Galdino O Parque de Galdino